O teto me abriga da chuva A porta não deixa o frio entrar Este piso me ajuda a manter-me em pé Na cadeira planejo as aulas Nessa cama deixo o sonho me levar Nessa mesa sirvo assim Um bom chá de jasmin É pouco eu sei, mas já está bom Pra mim É pouco eu sei, mas já está bom Mas senhorita Honey, ela tá com a casa do seu pai Tá com tudo que é seu Nas paredes penduro desenhos Nas janelas vejo a estação mudar Leio até me cansar E assim me libertar E quando o frio chegar Vou me esquentar E se a nevasca vem Fico bem Com o fogo da lareira O meu destino é viver assim É pouco eu sei, mas já está bom Pra mim Este é o meu lar É o meu lar É pouco eu sei, mas já está bom Pra mim É o meu lar É o meu lar É pouco eu sei, mas já está bom E quando o frio sobrar E quando o frio sobrar Não vou temer E se a nevasca vem Fico bem Com o fogo da lareira Mesmo quando o chão congela Haja o que houver Eu sei que é frustrante Tudo o que eu quiser Está aqui É pouco eu sei, mas já está bom Pra mim É pouco eu sei, mas já está bom Como eu sei, mas já está bom